Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão numérica bem aqui. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa expressão numérica, a gente tem alguns parênteses, então a gente vai olhar primeiro para as expressões dentro dos parênteses e a gente vai começar calculando o valor dessas expressões. Acompanhe, eu tenho certeza que você vai entender. Dentro desses parênteses aqui, eu tenho esta potência, eu vou calcular o valor da potência primeiro, vou fazer os outros cálculos depois. Dentro desses parênteses, do mesmo jeito, eu tenho essa potência, eu vou calcular o valor da potência primeiro, vou fazer os outros cálculos depois. Veja só, não é muito difícil. Aqui eu tenho 3², 3², assim, é o mesmo que 3 vezes 3. É uma multiplicação com dois fatores repetidos. 3 vezes 3 é igual a 9, você sabe? Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Aqui está 9. Esse 9 vai ser multiplicado pelo 7, vou pegar o resultado e subtrair 1, porque a prioridade aqui na próxima etapa será da multiplicação. Beleza? Tranquilo? Está fácil? Aqui eu tenho 8². 8 elevado a 2. 8 é a base, o 2 é o expoente. Isso é o mesmo que 8 vezes 8. É uma multiplicação com dois fatores repetidos. 8 vezes 8 é 64. 64 você sabe da tabuada, não é verdade? Então, eu vou escrever 64 bem aqui. Talvez você quisesse fazer 64 menos esse 2, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, eu já vou fazer essa multiplicação aqui para adiantar um pouco as coisas. Quanto é o dobro de 31? 2 vezes 31 é o dobro de 31. Você vai ver que é 62. Se você precisar, faça. 31 mais 31, você verá que é 62. Beleza? Vamos em frente. Está tranquilo? Está favorável? Vou colocar o valor dessa expressão bem aqui dentro desses parênteses. E essa outra expressão entre parênteses, bom, eu já vou calcular o valor dela, então, eu nem vou mais precisar dos parênteses. Acompanhe. É claro que 64 menos 62 é igual a 2. Então, já vou colocando esse resultado aqui sem a necessidade dos parênteses, porque eu já encontrei o valor da expressão. Agora, aqui. Aqui eu também tenho parênteses, né? Então, vamos trabalhar. Vou dar prioridade para a multiplicação, como sempre, né? E 7 vezes 9, você sabe da tabuada, ou deveria saber que é 63. Professor, como é que eu memorizo a tabuada, cara? Treine constantemente, que você vai memorizar. Beleza? 7 vezes 9 é 63. E eu ainda tenho que subtrair esse 1 bem aí, não é verdade? Vamos lá, já está quase terminando. Cara, está fácil demais. Mas, se você está achando fácil, já deixa aquele like. Beleza? 63 menos 1, né? Vou cuidar do que eu tenho aqui entre parênteses, que é 63 menos 1, cujo resultado é 62. Veja só. E eu ainda tenho que dividir por 2, né? Quanto que é a metade de 62? A metade de 62 é 31. Então, o resultado final é 31. Olha só. Foi fácil ou foi difícil? Bom, se foi fácil, deixa aquele like. Se foi difícil, compartilha. Que é para que mais pessoas possam o quê? Sofrer com a questão? Claro que não, né, cara? Tentar aprender junto com a gente, não é verdade? Bom, é isso aí. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal tentar calcular o valor da seguinte expressão numérica? Qual é o valor dessa expressão numérica bem aqui? Lembre-se de dar prioridade para as potências. Lembre-se que 7² é 7 vezes 7. 3² é 3 vezes 3. Lembre-se que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, essa partezinha aqui você já sabe que é igual a 1. Aí, no mais, você vai ter que dar prioridade para a divisão. Depois, você vai fazer as subtrações e adições na ordem em que aparecerem, tá? Bom, já dei as dicas aí. Se você for capaz de resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho